Fala americano, fala americana, Super Meteor 650, as imagens já começam a vazar aqui no Brasil da motoca que muito provavelmente está em vias de fato para o lançamento. Dias, horas, semanas. É, americano, videozinho ainda sem estúdio, estou aqui direto do Belém do Pará, aqui na beira do Rio Guamá. E para dar essa notícia para vocês, porque pipocou aí na rede social, principalmente dos vloggers, daquelas pessoas que são entusiastas da marca. Essas imagens de hoje, vem do perfil da Bruna Vladica, não sei como é que está o áudio, eu já peço desculpa para vocês de antemão, mas o fato é que a tão esperada Super Meteor 650 já está aparecendo em imagens publicadas aqui mesmo no Brasil, provavelmente ou em alguma concessionária, ou em algum local onde serão realizados os testes ride e apresentação desses motocas. E, não sei se a Roy vai me chamar, mas se for me chamar, pode me chamar que eu vou, com certeza absoluta. Moto que é extremamente esperada aqui no Brasil por todos nós, inclusive pelas aquelas pessoas que ainda têm o saudosismo do motociclismo custom aqui no Brasil, Super Meteor 650, que traz a plataforma Twin, a mesma plataforma das famigeradas Interceptor 650, Continental GT 650, e da famigerada Shotgun 650, moto que aparentemente vem aqui para o Brasil também muito em breve, né? Parece que a Super Meteor está homologada e já em fase de vendas, né? Já se passaram muitos meses e, certamente, nós esperamos que essa moto seja vendida em breve, né? Super Meteor que nós esperamos que fique aí na casa dos, sei lá, 34, 35, talvez até um pouco menos, dependendo do modelo, 32 mil reais, seria uma moto que traria muita renovação para o mercado nacional se tivesse preço, né? Principalmente porque ela compete diretamente com as motos da Triumph, que estão anunciadas aí a 29.990, né? 30 mil e 33.990, 34 mil, vamos colocar assim, que são as Speed e Scrum 400, mas principalmente com a Kawasaki Eliminator 450, que lá na Europa recebeu o nome de Kawasaki Eliminator 500, que também está confirmada para o Brasil agora no mês, ou pelo menos no primeiro semestre, não tem um mês e um dia exato, mas no primeiro semestre. Estamos no mês de fevereiro, as previsões lá do passado, né? Diziam que a Super Meteor seria apresentada no mês de fevereiro, né? Será que realmente ela chega às lojas esse mês ou será que ela será apresentada nesse mês de fevereiro, mas que chega às lojas apenas ali para abril, né? Ou até mesmo no mês de março? Vamos esperar, eu acho que é uma notícia interessante o vazamento, ou não é nenhum vazamento, na publicação dessas imagens no formato de teasers que não são oficiais ainda da Royal Enfield, mas a gente pode esperar algo acontecendo nos próximos dias, até mesmo nesta semana. Eu vou ficar sempre de olho aqui em você, se chegou até aqui, se inscreva no canal, deixa um like no vídeo, impulsiona esse vídeo nas suas redes sociais e dá aquela moral aí para a gente continuar tendo essa relevância gigante do canal Moto Diário aqui no YouTube. Então, diretamente de Belém, um abraço para você, excelente semana que está acontecendo e daqui a pouco eu volto. Beleza, americano? Tchau, tchau. O americano se conhece a Unlock Clothes, marca genuinamente brasileira, especializada em roupas para motociclista. Além de ter a fabricação própria, o que torna os produtos ainda mais especiais, ela é especializada em camisetas, gandolas, blusões xadrez, bonés, botas e acessórios em geral. Ah, e ainda atende o público masculino, mas também o feminino. Tem a loja online, mas também tem o endereço físico aqui no Brasil, que fica no coração do Brasil, lá na cidade de São Bernardo do Campo, em São Paulo, na rua Álvaro Alvin, 1419. Aberta de segunda a sexta, de 10 às 18, e sábado de 10 às 17. E para você que é de outra cidade, é só entrar no site, no unlockclothes.com ou seguir os perfis aí nas redes sociais, no Instagram, no Facebook e também no WhatsApp. Cola lá, americano, porque além de ser uma empresa parceira do canal e que pensa no motociclista, os produtos são de excelente qualidade. Fabricação própria e feitos com muita dedicação e focando no conforto e qualidade para o cliente.